Oi, aqui é a Maíra e a gente vai falar sobre o retrato de Dorian Gray. O retrato de Dorian Gray foi escrito pelo Oscar Wilde em 1891 e a primeira versão de filme foi feita em 1945 e a última que a gente teve foi em 2009 e não é muito bom. O livro conta, é claro, a história do Dorian, do Henry e do Basil, que é o pintor. É claro que se foca mais na história do Dorian, mas a gente tem esses personagens que são os mais próximos e que influenciam o Dorian na jornada dele. Bom, a história já começa com o Basil conversando com o Henry em casa sobre a última pintura que ele fez, sobre o último modelo que ele pintou, que é o Dorian. O Basil está muito admirado pela beleza do Dorian e como ele inspirou ele a pintar melhor e que, desde que ele tem pintado o Dorian, ele tem feito as melhores obras da vida dele. E o Henry, ele é um personagem super sarcástico e que vê o mundo de uma forma muito cínica. Então ele meio que tira sarro de toda essa paixonite que o Basil está com esse modelo. E depois de ouvir o Basil falar mil maravilhas do Dorian, o Henry fica interessado em conhecer quem que é o modelo que fez o pintor ficar tão inspirado assim. E o Basil fala que ele não quer, que ele conheça de jeito nenhum, se sente que rolam ciúmes ali. Mas logo nisso o Dorian chega na casa do Basil e, inevitavelmente, o Henry encontra o Dorian e eles começam a conversar. E logo nesse primeiro capítulo você já começa a ver a manipulação do Henry ou talvez uma pessoa pode dizer também que ele passa a aflorar algo que já existia dentro do Dorian e vai despertar essa obsessão do Dorian com a própria aparência, a vaidade dele. É nesse momento, então, que o Basil vai pintar o retrato do Dorian Gray e é quando o Dorian vê o retrato dele pronto e com as coisas que o Henry fala pra ele que ele faz o pedido, né? O Henry fala que... pra ele aproveitar enquanto ele é jovem, enquanto ele é lindo e maravilhoso porque a partir do momento que você começa a envelhecer todos os prazeres da vida e todo o valor que você tem como pessoa eles caem por terra. Então, o Dorian se desperta pra isso e quando ele olha o quadro dele e ele vê que o quadro dele vai ficar eternamente perfeito ele passa a invejar o próprio quadro é como se estivesse zombando dele porque ele, naquele momento, ele já tá mais velho que o quadro dele ele chora no momento e é quando ele pede que se ele pudesse manter a aparência dele do jeito que ela é e o quadro envelhecer ele trocaria a alma dele por isso. Então, a história segue com o Dorian sendo doutrinado, né? pelo Henry e todas as possibilidades e as maravilhas que ele pode ter na vida e um dia, quando ele vai num teatro muito pobre, ele se apaixona por uma das atrizes que eu não lembro o nome Sibyl Vane é o nome dela então, ele se apaixona, ela tá interpretando Shakespeare, o Romeo e Julieta e ele fica completamente apaixonado por ela e ele passa a ir diariamente no teatro pra ver ela interpretar e um dia ele finalmente vê ela na coxia e tenta, acho que na coxia, no camarim dela tentar conversar com ela e tal até o dia em que ele conta pro Basil e pro Henry que ele tá completamente apaixonado por essa menina e que ele quer casar com ela e ele convida os dois pra ir assistir a peça com ele então, os dois vão com ele assistir a peça e nessa peça, a interpretação dela, segundo Dorian, tá terrível ela é muito falsa, a maneira como ela faz as falas dela muito dura, sem sentimento nenhum e aquilo, de alguma forma, envergonha o Dorian e faz com que ele, na hora, se desapaixone por ela então, ele fica muito chocado por ela, enfim, não ter tido uma ótima apresentação e ela vê que ela é uma má atriz e ele vai conversar com ela e ele esculacha ela, né e fala que não quer mais saber nada com ela que ela, enfim, como é que ela pôde fazer isso com ele e ela explica que ela tava muito apaixonada que foi, por ela estar muito apaixonada por ele, ela percebeu que nada daqueles personagens o amor deles não significavam nada porque ela sabia o que era amor de verdade ela tava apaixonada por ele e ele era o príncipe dela só que, pra ele, isso é nada então, assim, ele acaba com a menina ele fala que nunca mais quer ver a cara dela e vai embora quando ele chega em casa, ele tá meio em conflito se o que ele fez foi certo ou não mas, ele tá meio indignado, assim, ainda, né por como é que ela pôde ter feito isso com ele, não sei o que como é que ele pensou em casar com ela e aí ele fica, não, talvez a gente consiga fazer dar certo depois, de alguma forma e aí ele vê uma mudança no retrato dele ele vê que a expressão dele é uma expressão maldosa como se o sorriso dele tivesse mudado um pouquinho e tivesse se tornado um pouco mais malicioso e aí ele fica meio que em choque, né como assim, mudou e aí ele fica olhando e comparando o retrato e fala, ah, não, isso deve ser maluquice da minha cabeça e aí ele resolve dormir pensando, não, amanhã eu vou falar com ela eu vou acertar as coisas, a gente vai dar um jeito de fazer dar certo ela não tinha tanta culpa assim, e vai dormir aí quando ele acorda no dia seguinte, todo não, vou lá, né, conversar com ela e botar as coisas nos trinques o Harry vem pra casa dele ele tinha mandado uma carta pra ele que ele nem abriu e quando o Harry chega lá falando, ah, como é que você tá, não sei o que ele fala, não, tá tudo bem, foi meio chato e tal, o que aconteceu a gente brigou, mas eu já vou lá conversar com ela e aí algo terrível aconteceu com ela e eu não vou mais falar sobre a história apesar de que é um clássico, então muita gente deve saber o que acontece durante a história eu li esse livro pela primeira vez eu não terminei ele porque eu achei o inglês muito difícil eu comecei a ler de novo agora eu li tudo desde o começo é... mas eu tinha a impressão de que eu já sabia o que acontecia até o final então deve ser porque é um clássico eu já devo ter ouvido e todo mundo acho que já ouviu o que acontece mais ou menos na história então, mas eu não vou contar porque é muito bacana você acompanhar lendo esse desenvolvimento e como o monstro vai crescendo e é isso aí bom, a minha experiência lendo esse livro como eu falei, eu li a primeira vez e não terminei então eu fiquei com medo de que fosse uma leitura muito lenta de novo porque eu não lembrava direito porque eu tinha parado de ler mas eu lembro que eu estava tendo dificuldade e de forma alguma eu achei ele super bem assim, você quer saber o que acontece em seguida teve um capítulo só que eu achei lento e assim não tão interessante que é um momento em que o... ele vai falar assim, que com o passar dos anos todas as futilidades em que o Dorian vai se enfiando assim, ah, um ano ele resolveu se apaixonar por roupas então ele colecionava roupas assim, 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 assim outro ano ele resolveu colecionar, sei lá, bolsas, sabe? não é bolsa, obviamente mas sabe, então assim, pra mim isso não foi tão interessante assim mas acho que é... acho que é interessante isso estar dentro porque eu acho que mostra realmente quão fútil e besta, né? foram esses interesses e aí você vai vendo ele se... né? degenerar, né? no livro e ele termina de uma forma espetacular assim eu fui chiquei e falei, caraca, que foda e... enfim, muito... a escrita do Oscar Wilde é sensacional assim, esse talento fala, cara, esse cara escreve muito bem uma coisa muito interessante também é a racionalização do Henry de todas as tragédias ou as coisas que seriam moralmente erradas como ele racionaliza tudo e faz aquilo fazer sentido, sabe? tipo, ah, não é tão ruim assim, se você pensar bem isso na verdade foi uma experiência bacana de vida e aí você fica, sabe? é tão inteligente a forma como ele racionaliza isso e eu acho que é por isso que o Dorian também pega a primeira coisa que ele fala e fala, não, é isso mesmo é... e você... né? ele vai levantando várias questões assim, muito interessantes é... esse livro aqui, essa edição minha ela... é a edição original porque ele... esse livro foi censurado e teve muita crítica na época é... ele primeiro foi escrito em fascículos por uma revista e depois que ele foi publicado em livro é... então no prefácio dele é... tem um... um textinho do... do Oscar Wilde falando sobre... é... sobre crítica, né? e uma das coisas mais interessantes que ele fala que eu até marquei aqui ele fala na verdade sobre... é... você criticar a arte como é que isso funciona até que ponto você pode criticar a arte, né? até quanto você tem conhecimento e... e sei lá, até quanto a arte pode ser criticada ou dizer que é boa ou é ruim e eu acho na verdade isso um levantamento muito interessante vou fazer uma... uma tradução livre aqui mas ele fala basicamente que o... a crítica é uma forma de autobiografia e eu acho isso que é uma coisa pra se deixar aí no ar pra pensar essa medição aqui é o Penguin Clothbound que é uma... assim... é uma coleção bem famosa da Penguin, né? que são todos esses livros de tecido é... tem a fitinha e... papel também ótimo é... e ele tem várias... é... notas de rodapé, assim... tem... é... tem três apêndices depois e notas e... coisas pra você se contextualizar que são muito legais então... é... eu recomendo pra caramba bom, é isso! Espero que vocês tenham gostado até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!